Oração, salmo forte para dinheiro urgente. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal Orações de Cura. Que a paz do Senhor esteja contigo neste momento especial de oração. Hoje vamos nos unir em fé e esperança, buscando a provisão divina para as nossas necessidades financeiras urgentes. Lembre-se de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Convido você a neste instante deixar nos comentários o seu pedido para oração. Você também pode fazer o seu pedido em voz alta ou em pensamento. Escreva Eu Confio nos comentários se você confia que Deus em sua infinita misericórdia irá atender ao seu pedido e aos pedidos de todos que rezarem aqui conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Hoje vamos nos fortalecer nas palavras do Salmo 23. Confiando que o Senhor é nosso pastor e que Ele proverá todas as nossas necessidades. Que esta oração traga conforto ao teu coração e renove a tua fé. Vamos nos unir em oração com o coração aberto e cheio de esperança. Confiando que Deus ouvirá nosso clamor e nos atenderá. Senhor Deus, tu és meu pastor e confio que nada me faltará. Em meio às dificuldades financeiras, peço que me conduzas a pastos verdejantes e águas tranquilas, trazendo paz ao meu coração e clareza para encontrar soluções. Restaura minha alma e guia-me em teus caminhos de justiça, para que eu possa superar este momento com fé e esperança. Pai amado, mesmo quando atravesso vales sombrios e momentos de incerteza, sei que tu estás comigo. Tua presença me conforta e me dá coragem para enfrentar os desafios. Peço que estendas tua mão poderosa sobre minha vida financeira, abrindo portas de oportunidade e abençoando o meu trabalho e meus esforços. Senhor, prepara uma mesa de abundância diante de mim, mesmo em meio às adversidades. Que minha vida seja um testemunho de tua bondade e generosidade. Unge minha cabeça com o óleo da tua bênção e faz transbordar meu cálice de prosperidade, para que eu possa ajudar a todos que necessitem. Querido irmão, querida irmã, agora é o momento de fazer o teu pedido. Coloque diante de Deus a tua necessidade financeira urgente. Fale com o Senhor, peça com fé e confiança, sabendo que Ele está ouvindo o teu clamor e que Ele proverá. Pai Celestial, que tua bondade e misericórdia me acompanhem todos os dias da minha vida. Que eu possa habitar em tua presença e sentir tua proteção e cuidado constante. Fortalece minha fé e renova minha esperança, para que eu possa confiar em ti plenamente, sabendo que tu proverás todas as minhas necessidades. Deus, assim como está escrito no Salmo 67, peço que tua face resplandeça sobre mim e que a tua graça me alcance. Que a tua bênção financeira venha rapidamente, suprindo todas as minhas necessidades e trazendo alívio ao meu coração. Confio em ti, Senhor, e sei que atenderás ao meu pedido. Amém. Querido irmão, querida irmã, que esta oração tenha trazido paz e esperança ao teu coração. Que a certeza da presença de Deus em tua vida te fortaleça e te guie em cada passo. Lembre-se de que o Senhor é o teu pastor e ele cuidará de ti com amor e generosidade, suprindo todas as tuas necessidades. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e fazer seus pedidos nos comentários. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da tua vida. Te aguardo para rezarmos juntos amanhã. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da tua vida. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da tua vida. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da tua vida.